Boa tarde, isso mesmo, todas as unidades aqui do município de Capitão já foram visitadas, né, incluindo aí domicílios, né, onde as pessoas residem e também os estabelecimentos, né, os comércios. Então foram cerca de 8 mil unidades visitadas, tanto na área urbana como na área rural. Os números da população, por exemplo, serão divulgados só no ano que vem, a previsão é para janeiro, não é mesmo? Isso mesmo, a previsão de divulgação desses dados, é lá por meados de janeiro, né, a gente espera ter esses dados bem redondinhos para passar para a população. Em relação às entrevistas, qual o número que foi feito aqui no município? Entrevistas com moradores, a gente fez 5.208 entrevistas, né, tivemos alguns casos de recusa, né, onde é um número de 33 pessoas que se recusaram explicitamente, né, mesmo com várias tentativas de retorno, a responder o questionário do censo. Também temos alguns domicílios que ficaram com morador ausente, cerca de 200 e poucos domicílios, né, e esses domicílios, esses moradores que não responderam o censo, eles podem estar entrando em contato conosco nessa etapa final, né, se ainda não respondeu, para vir responder aqui na Biblioteca Municipal, a gente conversa, encontra o seu endereço e pode fazer o seu questionário ainda. Ainda dá tempo, né, temos algumas semanas ainda, mais uma semana e meia, para poder fechar toda essa coleta. Lembrando também que o pessoal pode entrar em contato e responder através do telefone, né, não precisa ser presencialmente, né? Isso mesmo, podem entrar em contato através do telefone, né, vou deixar o meu telefone aqui, que é 4598090484, e nesse número vocês podem estar entrando em contato e perguntando, né, se no meu domicílio alguém já respondeu por mim, né, se ainda tem que responder, né. A gente tem uma legislação que obriga todo o morador, né, do nosso país a responder o questionário do censo, e é a mesma lei que garante o sigilo dessas informações, que elas não serão divulgadas de forma alguma. Então a gente pede, né, que quem ainda não respondeu o censo, entre em contato, né, que a gente vai estar fazendo a entrevista, seja por telefone ou presencialmente. Em questão em cima das recusas, são 33 no município. A gente sabe que em cima dessa recusa, caso não seja conseguido o contato, isso também arca com uma multa, não é, Vitória? Isso mesmo. Essa legislação, né, que obriga a responder o censo, ele tem uma sanção, né, que a multa equivale a 10 vezes o salário mínimo vigente, né, então a gente pede para as pessoas estarem atentas, que possivelmente, né, quando a gente fechar toda a coleta, será feito um retorno nesses domicílios para estar aplicando essa sanção. Tivemos também casos, né, de inconvenientes contra os recenseadores, algumas dificuldades encontradas pelo caminho. Qual a avaliação que fica também sobre essas dificuldades encontradas nessa coleta desse ano? Sim, em toda a sub-área a gente teve casos, né, que da pessoa se recusar, né, não tratar o recenseador de uma forma, ter essa abertura, né, de responder ao censo. E até agressões verbais, né, mas aqui no município de Capitão a gente teve um caso de agressão física, né, de ameaças com arma de fogo também, né, então foi um caso que nos entristece, né, porque nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho, relatar qual que é as condições de moradia, de vida da população da nossa cidade, saber onde elas estão, como é, então a gente realmente ficou muito chateado, né, Então, nesses casos foi levado para o órgão competente, né, foi aberto o boletim de ocorrência e a gente passou para frente, né. Mas, no geral, a maioria da população atendeu muito bem nossos recenseadores, né, foi uma coleta que, apesar desses encalços, né, teve um bom andamento desde o começo, a gente teve bastante troca de recenseador, mas todos eles cumpriram com o seu papel e a gente está quase finalizando essa etapa e, no geral, assim, acredito que foi uma boa coleta, né, que deu tudo certo e, no próximo mês, a gente vai estar divulgando esses dados. Gostaria de agradecer também muito a população aqui do município, né, por estar colaborando conosco, né, para relatar a realidade do nosso município. Gostaria de agradecer também.